5 valores fascistas Antirracionalismo Luta Liderança e elitismo Socialismo Ultranacionalismo Eu peguei essa lista de valores do Andrew Hilde e eu pretendo analisá-las Então, pra quem não me conhece, eu sou do professor Daniel Cidade, professor de filosofia Gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal Pra ter bastante conteúdo filosófico, especialmente de filosofia política, que é a minha especialidade Já deixa o like pra dar aquela engajada e pro canal poder ser entregue pra outras pessoas E crescer espontaneamente Então vamos lá Primeiro valor, antirracionalismo A gente já viu na aula passada de introdução ao fascismo Que a ideia de razão, especialmente do iluminismo, bastante vinculada à Revolução Francesa Ela incomoda bastante o fascismo Não é só o fascismo que tem problemas com o ideal de razão Mas é no fascismo que a questão se radicaliza com uma rejeição quase que completa da razão É muito mais importante que você rejeite a razão Porque a razão é considerada um empecilho Então, por exemplo, pro conservador a razão vai ser considerada insuficiente De modo que a tradição é a mais importante Pro fascista ela não é só insuficiente Pro fascista ela é realmente um problema muito grande É muito mais importante que você consiga se render as emoções Se render a crença, se render a fé Criar mitos, mitos políticos então E que o povo consiga seguir esse mito político E a partir disso encontre a disposição necessária para a obediência Isso faz com que esse antirracionalismo leve a um anti-intelectualismo Pro fascismo os intelectuais eles são um problema Ou eles vão ser completamente marginalizados dentro do fascismo Ou na melhor das hipóteses eles vão ter que ser englobados Eles vão ter seu valor e receber inclusive o seu direito de existência Apenas na medida em que se coloquem enquanto intelectuais que defendem o fascismo Essa rejeição ao iluminismo leva até a uma existência de certo caráter destrutivo no fascismo Então se é preciso em nome dos mitos erguidos Em nome desse ideal de uma nação orgânica e unificada Em nome da obediência cega de um líder Se é preciso que exista destruição, se é preciso que exista morte, se é preciso que exista sacrifício Isso acaba não sendo um problema Existe até uma expressão destruição criativa que representa o fascismo Que a ideia é de que para criar algo novo você precisa destruir o velho Então qualquer pessoa que se opõe, qualquer pessoa que não renda obediência absoluta aos ideais fascistas Elas são descartáveis Isso porque o fascismo ele também, assim como o conservadorismo, ele tem o ideal de comunidade orgânica Mas é mais radicalizado Existem algumas coisas em comum entre fascismo e conservadorismo Mas o fascismo ele sempre vai radicalizar isso, sempre vai levar a um outro patamar a questão Então a comunidade orgânica do conservadorismo ela hierarquiza os seres Alguns são realmente mais importantes, mais competentes que outros Mas a comunidade orgânica do fascismo ela entende então a nação como um organismo E aquilo que está de certa forma contrário, aquilo que não se adequa pode ser simplesmente descartado Então essa associação com o ideal de destruição e com comunidade orgânica Leva você ter uma ideia de organismo muito mais radical O que nos leva ao segundo valor, que então é o valor de luta Que também está ligado então a essa organicidade Que inclusive a partir de Darwin, o cientista escreveu a evolução das espécies Vai se aproveitar de um ideal que surge que é o Darwinismo social Que precisa fazer ressalva, não tem nada a ver com as ideias de Darwin Não tem nada a ver com a moralidade que Darwin pregava Mas a partir de uma leitura, uma leitura ruim inclusive de Darwin Cria-se o ideal de Darwinismo social E esse Darwinismo social ele vai dizer que as espécies então elas evoluem Como Darwin diz que evoluem E isso acontece também para as culturas, para os indivíduos e para os povos Então os indivíduos que estão no poder, as culturas que estão no poder Elas estão porque elas são mais evoluídas Não vou me cansar de dizer que isso não tem nada a ver com a teoria de Darwin Realmente compreendida Existe então um lema de Hitler, né? No qual uma tradução que eu faço porque o livro está em inglês É vitória para os fortes e os fracos devem ir para o paredão To the wall, né? Para a parede Enfim, os fracos devem ser fuzilados, né? Os fortes devem ganhar a vitória e os fracos serem fuzilados E uma frase de Mussolini No qual ele vai dizer que a guerra está para o homem Assim como a maternidade está para a mulher Quando a gente for falar do Jason Stanley A gente vai ver que a ideia de patriarcado é muito importante para o fascismo Mas aqui o que é importante ressaltar é esse ideal de luta, né? A vida é uma luta A luta, a guerra é algo bom É um valor a ser exaltado Não é um mal necessário Nem algo que deve ser completamente evitado Como outras ideologias então vão entender Não, a guerra e a luta é algo bom O ser humano está bem quando ele está em guerra Especialmente quando ele é vitorioso Esse ideal de luta, esse ideal de superioridade Esse darwinismo social Inclusive leva o regime nazista Em um momento esterilizar as pessoas com deficiências físicas e mentais E a partir já da segunda guerra mundial Quando a coisa já está mais escrachada Literalmente matar as pessoas Então precisa ficar bem claro que não foram só os judeus Que foram exterminados no nazismo alemão Terceiro princípio Liderança e elitismo Para o fascismo existem três tipos de pessoa Um líder supremo Que deve ser inquestionável Um herói forte Capaz de autossacrifício Capaz de dar a sua vida Pela obediência ao líder supremo E pela glória da nação E três As massas Que são fracas e ignorantes E só lhes resta a obediência mesmo A ideia de um líder carismático No sentido que Max Weber inclusive Fala de líder carismático Não importa muito se eu ou você Vamos achar aquelas pessoas carismáticas O que importa é o poder que ele tem Para atingir e alcançar a nação Nas suas falas Então a ideia de um líder carismático Ela é muito importante Esse líder ele é superior aos outros O Mussolini ele vai ser chamado de Não sei se está pronunciando certo E o Hitler de Esse eu tenho certeza que eu pronunciei errado Um dos dogmas fascistas para Mussolini era Mussolini está sempre certo De modo que se torna uma constante no fascismo Esse ideal de que esse líder Ele realmente é muito importante As pessoas realmente vão render obediência cega a ele Concordar com ele vai ser muito valorizado Discordar deles causa uma série de problemas Quanto mais unificado for isso Mais interessante para o fascismo Quarto valor Socialismo Esse é um pouco uma pegadinha histórica É muito comum os fascistas Para conseguir certa aprovação do povo Dizer que representam ideais socialistas Dizer que representam ideais do povo O próprio nazismo de Hitler O próprio partido de Hitler Se chama Partido Nacional Socialista Alemão Porém como deixa claro o Heywood E como vários outros autores já apontaram É uma tentativa cínica de apresentar Certo tipo de socialismo Com o objetivo de conseguir apoio dos trabalhadores urbanos Existe uma rivalidade clara entre fascistas e socialistas O Heywood ele aponta alguns pontos em comum Como a rejeição do capitalismo Um suposto ressentimento por grandes negócios De corporações financeiras E a exaltação de certo coletivismo Que entende de certa forma a comunidade acima de tudo Porém né Esse acima de tudo do fascismo é bem diferente do socialismo E também a busca por controlar ou regular a economia Que na verdade eu diria é bastante predominante Até mesmo no liberalismo que prega o contrário Essa associação é frágil As próprias organizações, sindicatos, de esquerda Foram marginalizadas no regime fascista As ideias sobre a economia do fascismo são bastante fracas e inconsistentes Então não existe de fato uma economia fascista Um ideal econômico fascista E se é verdade que o fascismo ele é anticapitalista Também é verdade que ele é anticomunista Como a gente já viu na aula passada O fascismo ele é anticomunista e anticapitalista Porque ele tá tentando criar aí outra coisa O capitalismo e o comunismo atrapalham os ideais fascistas Ou pelo menos o capitalismo e o comunismo tal como eles se entendem ideologicamente No fascismo a nação ou a raça são muito mais importantes do que a classe Quinto princípio Ultranacionalismo É preciso entender que esse ultranacionalismo O próprio termo ultra Faz com que a gente esteja falando muito mais do que valores nacionalistas Muito mais do que o nacionalismo O autor de Sapiens, Yuval Noah Harari Tem uma fala muito interessante sobre isso Que eu também quero fazer vídeo mais pra frente Onde ele fala dos benefícios do nacionalismo e como o fascismo é uma deturpação disso O fascismo ele tem um viés messiânico de nacionalismo Até fanático Esse nacionalismo vai estar sempre falando de uma decadência moral E uma falência cultural Ele sempre vai estar se remetendo a uma glória passada, né? A um passado onde as coisas eram melhores Onde a moralidade era mais forte Onde a cultura era melhor Onde tudo era muito bom E normalmente esse passado é passado mítico Ele costuma ser uma romantização de algo muito ruim, né? Então, ah, nossa, a ditadura militar era um período que não tinha corrupção Se você analisar os casos Você vai ver que a ditadura militar tinha muita corrupção aqui no Brasil E o Brasil não inventou a corrupção nesse momento Embora seja um país bastante corrupto ainda Só que essa apelação para a decadência moral A falência cultural vai acabar gerando, de certa forma, um populismo A aprovação popular E pessoas que vão acreditar, então, nesses mitos Pessoas que vão professar fé e obediência ao líder Ou ao partido, ou à nação Ou à raça, dependendo do contexto que você estiver Baseando-se nessa utilização do ultranacionalismo Isso leva também a ideias de militarismo e imperialismo A Alemanha buscava construir, de certa forma, o império na União Soviética A Itália buscava o império africano E se a gente for considerar o Japão também Ele invadiu a Manchúria e ele também tinha ideais expansionistas Então, a partir desses critérios, a gente começa a entender um pouquinho mais O que é esse fascismo Mas a gente vai explorar com mais calma Num curso que eu vou lançar de algumas aulas Um minicurso, talvez, né? Umas 10, 11 aulas Explorando melhor o que o Jason Stanley tem a dizer Porque o livro é bem mais atualizado E o livro dialoga com o presente Ele é um norte-americano Ele teve... A avó dele trabalhou como assistente social nazista Disfarçada na Alemanha E fugiu pouco antes de começar a guerra Então tem muita coisa interessante pra gente entender com bastante calma O que é o fascismo Mas eu espero que essa aula já tenha ajudado bastante Então não se esqueça de dar aquele like Pra dar um engajamento no canal E recomendar o canal pra um amigo, né? Pra crescer um pouquinho Se não gostou do vídeo, recomenda pro inimigo que tá tudo certo